É no Código de Defesa do Consumidor que estão as normas que definem quais são os direitos do cliente e os deveres da empresa, loja ou comércio. Quem não segue o que está escrito lá, recebe multa que vai de 600 a 9 milhões de reais. Nos 28 anos de existência do Código, muita coisa mudou, mas sempre pensando no consumidor. Houve aí uma melhora significativa do conhecimento da existência do Código pelo Consumidor. Ele já vem com conhecimento, faz suas contestações na empresa, já sabe que existe o direito. Mais do que nunca a população tem acesso a informações e conhece os seus direitos. Por isso pode exigir mais. A tendência é que a qualidade dos serviços e produtos melhore. Mas se isso não acontecer, o problema deve ser resolvido aqui no Procon. O Procon Goiás presta atendimento presencial por telefone através do número 151 e na internet pelo Procon Web. As empresas de telefonia ainda são as campeãs de reclamações, seguidas de empréstimos consignados, internet, produtos com defeitos e planos de saúde. De janeiro a agosto desse ano, foram realizados mais de 115 mil atendimentos no Procon Goiás. Rimene sabe bem quais são os direitos que tem. Ele conhece o Código de Defesa do Consumidor e se algo está errado, ele reclama mesmo. Eu tive um problema de operadora de telefonia. Eu estava fora de Goiânia e o telefone não funcionava de jeito nenhum. Dentro da própria loja da operadora, o telefone não funcionava. E aí eu fiquei sem comunicação durante 15 dias, o que me levou a procurar a justiça para resolver isso. Então a primeira vez que eu procurei foi a justiça, nem cheguei ao Procon e já tive causa ganho. A partir daí foram 13 ações, 12 vencidas já e uma ainda está em andamento. Já ganhou quase 100 mil reais em indenizações, mas reconhece que o valor não paga a dor de cabeça que tem. O problema da vez é a falta de clareza da fatura do cartão de crédito. Aconteceu comigo que eu viajei e quando eu tive que pagar, paguei com três dias atrás, que tinha um final de semana no meio, e eles estão me cobrando encargos que eles não explicam, não sabem explicar, não sabem sequer fazer a conta de como chegaram a esse valor. A gente passa sempre pelo site, a gente posta informações e orientações para o consumidor. Tendo dúvida acerca da empresa, é bom buscar orientação, buscar o grau de satisfação dessa empresa. Tendo dúvida acerca da empresa. Obrigado.